Te amar é segredo Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Pegue minhas cartas e rasgue Joga fora os versos que mandei Pegue minhas cartas e rasgue Joga fora os versos que mandei Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Eu chamei a Nilde Ela nem sequer A ingrata não veio Te amo de verdade Faz em mim o que você quiser Te amo de verdade Faz de mim o que você quiser Pode ter milus de homem Mas para mim é a mesma mulher Pode ter milus de homem Mas para mim é a mesma mulher Minha cama está tão fria Foi aonde a Nilde Foi aonde a Nilde deitou Foi o meu bem 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 Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando eu vi logo o amor Ou ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro Você por nobreza Diga meu benzinho Se me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Galerinha do Bar do Tico Custindo com a gente Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quantas coisas tenho pra te falar Do que eu sinto Mas na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você Desejo você A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia E como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer A noite te amo em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você todo dia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Meu jeito já te contou tudo Que eu não sei dizer Conseguindo os teclados ao rio Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, já estou cansado De viver assim, estou só, muito só Vem que eu preciso, vou ser mais perto É o que eu preciso, me traz teu calor E o teu sorriso, teu amor Doce amor, amor Tua presença alivia, tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Da sua voz Vem que eu preciso, vou ser mais perto É o que eu preciso, me traz teu calor E o teu sorriso, teu amor Doce amor Amor Tua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção, muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Emoção, muito amor Emoção, muito amor Meu ex-amor Meu ex-amor se não for pede muito Ter mais a chance pela última vez Ouço os apelos Ouço os apelos de quem canta e chora O seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa os meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta seu corpo, se aquecer meu corpo Receba o brilho de minha mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus, se ouviu sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Todo genhoque no seu coração Desde que eu veja seu corpo sem ver Me põe a solto no quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu E depois da volta pra traucar de alfé No seu alfabeto eu vou doar ao G Ainda tem surpresas que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresas que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Sinta seu corpo, se aquecer meu corpo Receba o brilho de minha mulher Torna possível ou quase impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus, se ouviu sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Até sua alma fica apaixonada Quando forró agarradinho Primeira vez que ela desceu pra mim Daquele jeito agarradinho Ela se mirou e deu um beijo em mim Um beijo de suor, cerveja gelada Ela dominou meu coração numa picada E no final da festa Uma tampa em cima da porta dela Foi em cima da bis, foi em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Foi em cima da bis, foi em cima da bis Foi o melhor amor que eu já fiz Hoho agarradinho A primeira vez que ela desceu pra mim Daquele jeito eu coladinho, ela se virou e deu um beijo em mim Um gosto de suor, cerveja gelada, ela dominou meu coração numa picada E no final da festa, o motel foi em cima da moto dela Em cima da pista, em cima da pista, foi o melhor amor que eu já fiz Foi em cima da pista, foi em cima da pista, foi o melhor amor que eu já fiz Foi em cima da pista, foi em cima da pista, foi o melhor amor que eu já fiz Quando chegou na festa, ela chama a atenção, o apelido dela é no rinha do paredão Quando toca swing, ela começa a dançar, vai empinando a bunda e vai descendo devagar Quando chegou na festa, ela chama a atenção, o apelido dela é no rinha do paredão Quando toca swing, ela começa a dançar, vai empinando a bunda e vai descendo devagar Vai empinando, 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 vai Quando chegou na festa ela chama atenção O apelido dela novinha do paredão Quando toca swing ela começa a dançar Vai empinando a bunda e vai descendo devagar Quando chega na festa ela chama atenção O apelido dela novinha do paredão Quando toca swing ela começa a dançar Vai empinando a bunda e vai descendo devagar Vai empina, vai empina, vai empina, vai E vai empina, vai empina, vai empina, vai Vai empina, vai empina, vai empina, vai Vai rebolando no paredão do papai Vai empina, vai empina, vai E vai empina, vai empina, vai Vai empina, vai empina, vai Vai rebolando no paredão do papai E essa aqui é pra as meninas que gostam de empinar a bunda E essa aqui é pra as meninas que gostam de empina